Até aqui, depois vamos ver a questão, tá bom? De um casamento A história de uma grande festa O casamento judaico, ele dura sete dias Alguém quer casar? Sete dias de festa Sete dias de comparação Aqui a gente prepara um dia Às vezes é louco, olha Seu tanto imposto, com tanta pandemia Com tanta... Até gastos E aqui mostra que Jesus estava nessa festa Os discípulos estavam nessa festa Mas além de Jesus também estava A Maria Uma mulher santa Uma mulher escolhida Uma mulher exata por Deus Uma mulher Que aceitou a visão Que gerava um Salvador Concebida por Deus E o Senhor Imagina o que lê a questão que é De ter no vento dela O seu próprio Salvador E o Salvador de toda a humanidade O Maria nos deu Para nós Eu amo Maria Maria Nesse capítulo Nessa história Nessa passagem Qual é uma das frases que eu conto para mim? Uma mulher usada por Deus Uma mulher Que como exemplo Para nós mulheres Fez tudo Aquilo que Deus tinha para ela Cumprir as frases A missão dela foi Cumprir as frases O chamado de Maria Foi poderoso Ela poderia ter falado com o anjo Gabriel Eu não quero não Eu não quero Cumprir essa missão não Mas ela cumpriu até o final do salão E ela seguia Jesus Não só como mãe Mas seguia Jesus como um salão Porque ela sabia muito bem O que ele era Talvez ela fosse a pessoa Que mais sabia Aquele vento Que idealmente ele era Porque ela gerou o seu vento Ela recebeu a mensagem do anjo Enviada por Deus Gabriel Para dizer Aquilo que aquele viver seria Aquele viver falaria No tempo E ela estava lá E pelo que eu percebo Maria é uma mulher Muito observou Porque ela estava na festa E ela percebeu Que naquela festa de casamento A filha Que o anjo Vivo havia acabado Encerrado Encerrado ali E naquela época Quando o filho Sentado Em um casamento Era um sinal Era um sinal Que aquele casamento Estava Botado Ao fracasso Era um sinal Que aquele casamento Tinha Maldição Presta uma atenção Era um sinal Que aquele casamento Não teria alegria Não teria a bênção de Deus Segundo eles Era um sinal De que Tudo Tudo O que tinha sido Feito ali O preparo Do corpo O preparo Para a noite O preparo Para as famílias Ficaria Com uma marca E Maria E Maria Observadora Percebemos Mas antes que O zum 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 Fosse espalhado Antes que As pessoas começassem A puxar Começasse a reclamar Começasse a falar Do casamento Começasse a pensar Palavras Começasse a julgar Começasse a questionar Começasse a condenar Aquele casamento Ela vai A quem? Ao seu salvador E fala para ele Acabou ouvindo Porque ele sabia O que significava Naquela época A falta de ouvir O casamento E ela chega até Com seu filho Jesus E diz Acabou ouvindo E parece que Jesus Dá até uma resposta Mais Ríspida Mas porque Jesus Estava ali Isso é tudo Estava ali Sem que percebessem Exatamente Que ele era Porque ele ainda Não havia manifestado O seu lado E ela chega Até ele E diz assim Eles não têm vindo No versículo 3 E Jesus responde Mulher O que tenho eu Para fazer Contigo Aí ele vai chegar Na que hora Sua mãe Diz-se aos serviçais Tudo quanto Ele Nos disser Fazer Essa frase De Maria É uma frase Que eu tenho No meu coração Aleluia Porque aquela Que já não Seu salvador Sabia Que se nós Fizermos Tudo o que Jesus Diz Certamente Teremos A presença dele A salvação dele Os milagres dele A detenção dele O poder dele Manifesta Nossos filhos Essa frase Foi poderosa E ela ainda É poderosa Na terra Olha Faça tudo O que Entra Nos disser Uau Que mulher É essa Que sabedoria É essa Então ela Envia os serviçais Até Jesus Porque ela Sabia Que só Jesus Poderia Arrancar A maldição Que estava Pairando Naquele casamento Ela sabia Que só Jesus Podia Destruir Todo o mal Que estava Pairando Sobre aquele casamento Só Jesus Poderia Mudar A história Daquele casamento Mudar A situação Daquelas Famílias Envolvidas Porque não Era só Ali naquele momento O começo De uma nova Família Mas A família E a família Depois Mas Ela sabia Que Jesus Podia mudar Aquela história E ela Com gente Mãe Ela Colocou Na frente De Jesus O Santo Salvador A oportunidade De mudar Aquela história Aquelas famílias Envolvidas Aquela família Estava Começando A morte Aí ficou Por conta De Jesus Aí ficou Por conta De Jesus Estavam ali Postas Seis Talhas De pé Do tipo Usado Pelo judeus Para as purificações Talvez E em cada Cada uma Cabiam Duas Ou três Petridas Que Tem a ver Medidas Líquidas Então vamos lá Seis Talhas Diga-me Seis Talhas Seis Talhas Ou seis Bote Ou seis Vasos Não é? Grandes Cada um Desses vasos Cada um desses vasos Vamos usar a palavra vaso Que acho que é mais Similar Para nós Vem Em cada vaso Daquele Tinha uma grande quantidade De água Cada vaso Agora vamos falar assim Deus Havia Seis Seis é o nome do homem Do ser humano Aqui o homem Mulher O ser humano É o número Da humanidade Seis É o número Da irrefeição Do incompleto Deus criou Todas as coisas Em seis dias O número Da criação Seis É o número Números de anos Que um desejado Deveria trabalhar O sétimo ano Era do guerra Seis Também é relacionado Ao tudo Do mal Por causa Daquele que nós conhecemos Que diz Em Apocalipse Meia Meia Por 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 O O Ser humano Mas Ali Aquelas Sem estalhas Que colocaram Diante de Jesus Chegas de água Encontrou O sete Aos O perfeitos O perfeitos O perfeitos O íntegro O sagrado O pleno O que eu não consegue O que eu não consegue O que é perfeito Está relacionado A Deus As sete Notas Musicais As sete Cores Do ar e da aliança Que todo mundo chama de arcoís Mas na verdade Chamada de aliança Sete Dias Na semana Sete Espíritos De Deus Aquele Casamento Humanamente Estava Apadado Ao Fecas Mas o perfeito Chegou Naquele Casamento O perfeito Chegou Naquela Família Assim como Nós somos Imperfeitos Mas o perfeito Quando chega em nós Traça Sobre nós O aperfeiçoamento Quando Jesus Entra Numa família Quando Jesus Entra No casamento Quando Jesus Entra Na história Quando Jesus Entra Na nossa vida Nós Temos O aperfeiçoamento De Cristo Em nós E nós Buscamos O crescimento Até Chegamos A estatura Do farão Perfeito Chamado Cristo Jesus Amém Humanamente Estamos Tornados Ao fracasso Humanamente Estamos Fardados A maldição Humanamente Estamos Fardados A destruição A falência A doença Mas aquele Mas aquele Que é Perfeito Ele desceu A terra Nascido Dessa mulher Santa Concebida Pelo Espírito Santo E o perfeito Se manifestou A nós Assim como Ele se manifestou Nesse caminho Nessa família Junto Aquele povo Ele livrou Ele livrou A doiva Individualmente Ele livrou O noivo Individualmente Ele livrou A família Da noiva Individualmente Ele livrou A família Do noivo Individualmente Mas também Ele livrou Todos os convidados Que ali Estavam Que saem Ele assalando E rogando Pragas Daquele povo Então o milagre Que foi só No cavaleiro Foi todas As pessoas Que estavam ali E esse milagre Também foi Naquela cidade Em Cana Da Cana O milagre De Jesus Ele não é Só 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 Um pontinho O milagre De Jesus Mesmo que ele seja Na minha vida Ele não é De outras vidas Por aquilo Que eu Anuncio Assim contigo Em cada Vasco Daquilo Tinha De duas A três Petretas Dizem As escrituras Cada Petretas Tem Trinta e nove Litros Contém Que trinta e nove Litros Trinta e nove Litros Então Deveria Ficar ali Naquelas Seis Palhas Aproximadamente Vamos jogar Que ele tenha Mais Né Sete Centos e Litros De água Aquelas Eram Águas Da purificação Olha que interessante Como se dizia Aprender Sobre purificação Onde eles Lavavam as mãos Lavavam os utensílios Servia para isso Aquela água Para se purificar Foi esta água Da purificação Que Jesus Transformou Só A milagre De transformação Quando há A purificação Você entendeu? Só há milagre Só há milagre De transformação Quando há Uma purificação Que é milagre Nós queremos Ter milagre Então nós precisamos Buscar esta purificação Para que o milagre Do Senhor Se manifeste Em nós E transforme E transforme E Jesus Então transformou A água Em Esses escritores Enchei De águas As talhas Estalou O que? Vazias E eles Encheram Até a borda Borda é Algo que Vai Transbordar Transbordar Passar pela borda Transbordar Passar Pela borda Borda Transbordou Passou pela borda Tirar Agora Ele vai Ao mestre Sala E eles O levaram Quando o mestre Sala Provoar Tomar Tomar Tornar Enfim Não sabendo De onde Vieram Mas o servidor Tirava A água Não sabia E o mestre Sala Chamou Dois E lhe disse Todo homem Do princípio Apresenta Um bom Vinho E quando os homens Já tem bebido Bem Então Que é pior Mas tu guardaste Um bom Vinho Até Agora Este foi o começo De milagres Que Jesus fez Ficaram E manifestou Sua glória E os seus discípulos Creram Nele Só há Transformação Só há milagres Quando há Uma transformação Pela purificação A purificação Traz Esse nome Essa mudança Da minha vida pessoal Dentro da minha casa Contra trabalho Onde estudo Da igreja Da cidade Da nação Quando o imperfeito Se aproxima Do imperfeito E esse imperfeito Busca purificação Então o Senhor Diga Tudo que é água E traz Aquilo Tudo que estava Condenado Ao fracasso A produção A destruição O mal A doença Ele transforma Aquilo Ele curta a história Ele traz Alguma mudança Verdadeira Radical Se preciso for Ele nos arranca De uma situação Que não tem salida E ele nos leva A uma situação Que nos traz Um caminho Verdadeiro Chamado Ele mesmo Jesus Ele pode E quer Dar a nossa história Eu não sei O que é Estou apagando Sobre a tua vida Talvez quem saia Sobre a minha Mas aquele Que vive tudo Sempre Ele Aquele que é perfeito Ele Aquele que é justo Ele Aquele que morreu Ele ressuscitou Ele está aqui 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 Enche a calha de água Você é a calha Você é o vaso Este O vaso Da água Da purificação Que o poder Do vinho virá A transformação Do vinho virá O vinho Representa o Espírito Santo O vinho Representa a alegria O vinho Representa o poder O vinho Representa a prosperidade Do Senhor Dentro de nós Em todas as situações O Espírito Santo Se manifesta Mas tem que encher a calha O vaso Da água Que purifica E essa água Ela corre Com o trono de Deus Para dentro de nós Nos limpando do pecado Nos limpando de todo o mal Nos limpando de tudo aquilo Que dão para ver dele Aí o perfeito Se aproximando do perfeito E a água em paz Com que o vinho desça E você vai se embriagar Com o novo Chamar o Espírito Santo En Desenvolta Tem paz Tem paz Tem paz TAM A boca abaixo vai estar tampada. Não está de boca abaixo. Vai estar tampada. Eu tenho que me encher dessa água. E me aproximar. E me limpar, me lavar. E me purificar. Para que aquele que morreu, Jesus. Diga o Amado Espírito Santo. É o Amado. O Espírito Santo. É o Amado. O Espírito Santo. É o Amado. Tudo que paira. O Amado. Sabe assim? De um ruínho. O Senhor é o Amado. Faça ação. O Amado. É o Amado. É o Amado. O Amado. Novo sobre as nossas coisas Ele é aquele Que nos faz Nos alegar Mesmo que alguém fale Como é que você está feliz? A nossa alegria Ela não é por algo estranho Por mais que a gente esteja triste Com situações Mas nós sabemos que temos uma alegria Que vem do céu Não é uma alegria É uma alegria de entender Que o Senhor Ele age dentro de nós Através de nós E nos aperfeiçoa É uma alegria De entendimento De saber que temos um Salvador Que o Senhor nome é Jesus Cristo e nós sabemos É uma alegria Que não é algo Qual o quadro Ai eu sou feliz Tem uma alegria Que eu tenho isso aqui A quem? Não É uma alegria Você sabe Que é o que a Bíblia diz É uma alegria Não tem certeza Não tem nem como explicar isso Não é alegria de todos Mas é uma alegria De certeza Que a Palavra do Senhor Se manifestará Em nossas vidas E a nossa sorte Será que será A alegria A alegria do Espírito Santo A alegria do Espírito Santo Aquele filho Mudou a história De todas as pessoas Que a Bíblia É o mesmo filho Chamado Espírito Santo Que pode mudar a nossa A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia